Terminam às 11h59 da noite de hoje as inscrições para as últimas vagas disponíveis neste ano do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica, o SISUTEC. Pode se inscrever quem concluiu o ensino médio. Para concorrer a uma vaga num curso técnico, basta acessar o site do Pronatec.